Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança, e notícias sobre o Rio de Janeiro. Chefe do tráfico dentro da comunidade da Gardene Azul, CV, em Jacarapaguá na Zona Oeste, proibiu as atividades de caça níquel nos bares da comunidade. Corre um áudio nas redes sociais, apontado que o chefão conhecido como Les, enviou um áudio para ser repassado para os donos de bares que possuem máquinas caça níquel. No áudio, o Les manda desligar todas as maquininhas, e acrescenta que era pra avisar que seria uma ordem do Les, até a segunda ordem da liderança. Agradeço a todos que vem comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram clique no gostei e se inscrevam no canal.